Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião, Juba Nerd, galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos, na raid, flagelo do passado, o boss final, insurreição primária, flagelo do Kel, foi a minha primeira vez que eu fiz, quero agradecer a todos os guardiões que me ajudaram nessa maratona que foi hoje, mais de 3 horas de raid, pessoal me ajudando, me explicando, me ensinando a fazer também, muito obrigado a todos aí, a turma do Italo, do Drico, de todos que eu conversei hoje na pára, foi um prazer ter conversado com vocês, é um prazer ter jogado com vocês também meus amigos, posteriormente eu vou estar trazendo o vídeo, um tutorial de como nós fizemos essa parte aqui, esse primeiro vídeo galera, mostrando mesmo o calor que é fazer essa raid, de como ela é uma raid bem dinâmica e muito, muito legal mesmo, curte aí meus amigos, espero que vocês gostem, peço com muita humildade que deixem aquele like, pois o like de vocês é muito importante para o Juba, beleza? Fica todo mundo com Deus, uma excelente semana abençoada por Deus para todo mundo, beijo no coração e a partir de agora confere aí, raid, flagelo do passado, boss final! não consegui acertar o joelho, ele tá indo embora de novo, peguei, ai ele tá voltando para o meio, esquerda, direita, e aí eu vou estar hit kill, berserker, esquerda ao meio, esquerda ao meio, guardião caiu, de costela brasa, esquerda ao meio berserker, tá, vai deixar a luz, Peguei. Medio. Esquerda. Se quiser que eu pegue, deixa eu pegar isso. Pode pegar. Pode tirar daqui ou não? Vai, vai, vai. Espera aí. Virou para mim. Tira aqui no meio. Calma aí, deixa ele virar aí para vocês. Olha onde o bicho está indo. Se escondeu. Por que ele foi para ali? Porque ele vai no final. Vai, eu vou atirar nele. Posso? Ah, vai. Eu vou abrir o posto e eu não vou nem gastar pesado nele. Contínuo. Ah, eu estou paralelo aqui. Eu estou paralelo aqui também. É que você está paralelo e vai morrer para o Sniper. Ah, não. Eu morri por esse porrete. Angular. Paralelo. Estou contínuo. O rodando está sendo bom, cara. Vamos fazer assim, olha. O lado de trás nunca pega o tanque, tranquilo. Pera aí. O que você falou? Direita onde? Direita fundo. Direita fundo. Tira os dois joelhos ali velho. Tranquilo então. Tirei ombro também. Tirei as duas costas. Falta costela. Peguei! Peraí, peguei! 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 Esquerda. Dá pra tirar a costela daqui não. Onde é que tá o versículo? Peraí, tá meio complicado aqui. Tá esquerda a fundo. Bota a costela, tá gente? Boa! Tem visão de costela aqui. Cadê ele? Costela foi. Peguei, com escudo. Meio tá chamando a atenção. Uma posição boa, hein? Vai, só vou tentar puxar ele mais pra cá um pouco. Bicho tá olhando lá na esquerda, cara. Peguei. Esquerda. Direita. Eu vou na esquerda. Não. Isso. Não, não. 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 Pega aí o tanque. Tem o coleto. Eu tô com trauma. Aham. Tá carregando o bagulho. Tá carregando o bagulho. Só pegar e atirar nele. Já. Vai, vai sim, vai sim. Pega e já atira. Vem pôr ele pro meio. Não vou tentar isso também não. Rápido que o bruxo tá indo embora do mundo. Caramba. Pera aí. Olha, deu, deu, deu ainda. Eu não tenho ângulo aqui pra pegar ele mano. Ah. Não tem ângulo aqui ó. Tem que me mover pro negócio. Contínuo. Contínuo. Paralelo, mas não dá nem pra fazer mano. Que merda foi essa? Marginal caído. Marginal caído. Paralelo. Contínuo. Paralelo chega aqui atrás só pra eu meter o tiro de passeleiro. Marginal caído. Filo da... Não tem pulso. Eu não tenho revive. Eu também não. Não tenho bala do sniper também pra tirar o fogo. É última rodada. Roda... Direito a fundo. Direito a fundo. É a última rodada. Tô saindo quase sem munição aqui. Tô com 3... 3, não. 9 balançação. Tirei as costas dele já. Tirei um joelho ali. Tirei... Tirei um joelho ali dele. Tirei um joelho ali dele. Que injustiê? Pegou a costela dele. Pegou a direita. Esquerda. Hipyre direita... eu tô aqui na esquerda eu tô aqui na esquerda respawn eu tô aqui na esquerda respawn eu tô sozinho tô indo pra região tava tentando tirar o braço dele peguei o joelho peguei o joelho tá com escudo agora peguei a bateria direita meio vai lá, deixa que eu pego o tanque que o meio o boss pode virar pra trás o servidor tem uma bala que eu vou pegar um sniper ali peguei vai vai só atira nele vai, atira atire tô sem força se eu puxar da tinha levado aquele primeiro tiro angular contínuo paralelo paralelo eu chego aqui atrás eu continuo eu continuo também eu continuo também eu continuo também trolar vamo lá time foco direita fundo eu tô com bala de maipers eu tô com bala de maipers também peguei a costela já peguei as duas coisas chegaram aqui vamo lá tá sozinho ali não, tranquilo vamo lá vamo lá com calma a gente vai conseguir agora beleza peguei direita certo esquerda peraí que tô rodando preto eu já faça esquerda fundo esquerda fundo esquerda fundo isso esquerda fundo falta o ombro dele ainda parece que alguém é até o seu lado eu não consigo arrancar o ombro dele deочку tirei o ombro vamo lá tô chegando no apoio aqui esquerda fundo também. Cuidado agora pra não morrer. É, ninguém agora, hein, galera. Peguei. Beleza. Pegou esquerda. Esquerda também. Esquerda é a... Esquerda é a... Esquerda é a tua esquerda. Esquerda é a esquerda no mapa sempre. Esquerda é a esquerda. Servidor aqui. Vitor, você consegue dar o tiro de... de bagulho? Servidor ali, galera. Aham. Servidor, mapa, servidor. Boa, foi. Só pega e dá o tiro nele agora. É. Foi aí. Parece que tá carregando, boa. Parece que tá carregando, boa. Vai, vai, vai. Tô sem munição aqui, mas... Pode aguentar. Contínuo. Vamos lá. Acabou! Aeee! Aeee! Pera aí. Quem que eu digo da party? Sou eu. Sou eu. Tá bom. Deixa eu ver. Nossa, cara. Graças a Deus. Obrigado a todos, cara. O vídeo que faltava no meu canal... Puta que... Não posso falar besteira. Valeu mesmo. Todo mundo aí, cara. Tá bom. Que boa. Aqui, aqui, aqui atrás. Aqui atrás, ó. Valeu mesmo, cara. Valeu mesmo. Agora você vai pegar a Nark também. Não sabe. Não, é que eu nem quero a Narkia, cara. Só de ter passado e poder fazer esse vídeo, cara. Você não sabe como... Quero muito pegar a Narkia. Eu já peguei esse baú, então. Alguém vai pegar. Pegar o Trindade. Tá, deixa eu ver. 3, 2, 1. Trindade. Tá, pegou o Trindade. Ternição, mano. Que dó dele. Ele já viu o Exótico brilhando. Aí ficou triste depois. Não, gente. Eu boto o final. Gente, eu vou tomar café com a minha esposa. Ô, Ita. Vou pegar dá um aí, hein, Pé. Vai lá. Abraço pra vocês. E obrigado mesmo, cara. Deixa eu pegar todo mundo pra ensinar a gravação aqui. Deixa eu dar, né. Fazer a parte do pardal. Ó, agora eu só te sacotei, né? Ficou com tudo bem. Ficou com tudo bem. Tá. 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 Tchau, tchau.